Olá, boa tarde. A gente traz os principais destaques da manhã dessa quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados, começando pela sessão extraordinária que tomou conta do plenário durante a manhã de hoje para análise dos destaques ao projeto que trata da renegociação das dívidas dos Estados com a União, o texto principal. Foi aprovado ontem, nessa terça-feira, os destaques ficaram para hoje, mas por causa da obstrução não foi possível avançar na análise dos destaques. Ainda assim, este assunto tomou conta do Salão Verde, que é onde nós estamos agora, durante toda a manhã dessa quarta-feira. Vários deputados conversaram sobre ele, a gente acompanhou um trecho do que disseram o líder do governo, o deputado André Moura, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o relator do projeto, o deputado Espírito Jean Amin, todos eles sobre o projeto aprovado, o texto principal aprovado ontem, e a negociação que acabou retirando do texto, o inciso 2, que exigia que os estados congelassem por dois anos as remunerações dos servidores. Vamos ouvi-los. O ponto principal do projeto, que desde o primeiro momento o ministro da Fazenda disse que não abria mão e que o governo disse que é negociável, que é o teto que limita o aumento de despesa por parte dos estados, esse ponto foi mantido no artigo 4º, no seu inciso 1º. Então, sendo assim, os estados estão limitados, ou seja, eles não podem aumentar os seus gastos, a não ser o que foi gasto no ano anterior com a correção do IPCA, que é o índice de inflação.